Saudações deles e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com o Welly meus amigos E aí manos, hoje Alanios, ó Arco-íro Olha aí rapaz, o Alanios já está se referenciando aqui já, entendeu, nesse vídeo de hoje Porque nós vamos falar de friendships zoados aqui e o Alanios tinha que começar com uma coisa boa, entendeu Com um friendship que ficou realmente muito legal, que é isso do Shinsung aí, baita referência do Mortal Kombat 2 E nós vamos trazer aqui o nosso top 5 desses friendships que não ficaram tão legais aí pra vocês A gente vai rodar um compilado aqui dessa seleção que a gente fez, desses 5 friendships aí Que foram os piores na nossa opinião, entendeu Depois comentar um pouquinho a respeito disso Mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal Edivar o sininho para a notificação dos próximos vídeos meus amigos É uma regra do Youtube, cara Então já tinha que poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueçam, cara Ativa o sininho aí, todas as notificações, like, inscrição e plataforma roxa aí, cara Que está aqui embaixo no comentário fixado Porque hoje tem sorteio na nossa live, não percam o dos 20 anos da Arkane aí Tem sorteio de duas chaves deliciosas que vocês vão descobrir só se assistirem a nossa live E o Alanis está aí pra poder fazer aquela pressãozinha de sempre Hoje eu tô miguxo, mas tô de olho É isso aí meus amigos Então, antes da gente apresentar esse compilado com os nossos 5 piores friendships aí do Mortal Kombat 11 Eu devo dizer aqui, cara, que pra mim todos ficaram assim, bons Muito bons mesmo Só que sempre tem aqueles, né Alanis, que acabam não se destacando tanto quanto os demais, né brother? Exatamente Então, a nossa análise foi em cima de qual ficou mais fraco em relação aos outros Que esses ficaram ruins Assim, tem um ali que eu achei que ficou ruim mesmo, mas eu vou falar no final qual é De um modo geral, a nossa análise é essa Tipo, perto dos outros, esses foram os que ficaram mais fracos, né? Que ficou mal feito, que ficou ruim mesmo, nada disso Então, são piores, porque algo só é pior em relação a outra coisa Exatamente, meus amigos Então, sem mais delongas, confiram aí o compilado com os nossos 5 piores friendships do Mortal Kombat 11 E depois a gente volta Três, Maraca, wins Flawless victory Três, Maraca, wins Flawless victory Três, Maraca, wins Flawless victory Três, Maraca, wins Então, meu querido Alanios Nós rodamos aí, cara Sem uma ordem muito específica E tudo mais Pra gente poder comentar aqui pra vocês agora Qual que a gente achou o menos pior aí Dentre esses 5 que foram mostrados aí O piorzinho é o da Sindel Ela tem toda uma gama de habilidades ali Que eles poderiam ter utilizado Pra poder fazer um negócio mais criativo Ela dá um grito Quebra a tela Não quebra a tacinha de vinho que tá na mão dela Ela bebe o treco Depois joga no chão Eu achei bem fraquinho Lógico A ideia, né? Do grito e tal Mas Eu pensei que Eles poderiam mostrar O grito dela De uma outra forma Não aquele grito estridente Poderiam ter feito Por exemplo A Shiva, né? Que toca musiquinha no copo lá Eles poderiam ter feito ela cantando Em vez de gritando Mesmo quebrando o vidro ali Agora Se fosse o caso Eu acho que Apesar de ser algo Que fosse mais esperado Quebrasse realmente o copo E ela fica chateada Porque quebrou o copo E não vai conseguir tomar o vinho Sabe? Coisa assim Acho que era mais legal Se tivesse sido feito dessa forma Assim, Del que é tão vaidosa, né, mano? Estourar o copo ali E o vinho cair na mão dela Na roupa dela Entende Acho que ia ficar divertido Por esse lado Ela querendo fazer a taça vibrar Ali com o grito E ela exagera E acaba quebrando, sabe? E aí depois ela vai lá E toma e quebra Então por que que gritou no copo antes? Se vai quebrar depois ali Jogar no chão Esse é o que eu acho Que ficou ruim Os outros são só fraquinhos, né? Exatamente, cara O menos pior desses aí pra mim Eu diria que é o da Jackie Que eu acho ele divertido, cara Assim, o João Bobo Aparecendo ali Que é uma coisa que a gente já brincou Sabe? Todo mundo eu acho que já brincou Algumas pessoas que podem não conhecer Por a gente ser meio véi paia, né? Mas é legal aparecendo ali O João Bobo da Crônica Ela dando aquele socão lá O bichinho voltando Dar uma porrada nela e tal Eu achei ele bem legalzinho assim, cara Bem divertidinho Apesar de não se comparar Aos demais que aparecem ali Mas pra mim acabou sendo O menos pior mesmo Dentre esses Dois que eu queria comentar aqui Da Jade Eu achei fraquinho Porque ela resolve muito rápido Ela vai lá dar paladinha e tal E eles poderiam fazer Por exemplo Sei lá Ela batendo várias vezes Com o bastão assim Não sei o que E depois dá uma porradona Ou uma coisa que ficasse Mais divertida Uma criança brincando Com uma pinhata Eu acho que ficaria legal Se eles estivessem mais Pra esse lado Do que só Uma pancada Outra pancada E acabou Ela no chão Comendo os doces ali Acaba dando uma melhorada Eu acho que eles poderiam ter Explorado um pouco mais Essa parte da pinhata E cara Pra mim O piorzão É o do Baraka Jogando o bolo pra cima E repentando o bolo Embora seja uma referência Da Kitana Que ela faz o bolo Lá no Mortal Kombat 2 E tal Que o do Baraka Ele dá o presente Eu achei estranho Essa ideia De ele jogar o bolo Pra cima E picotar o bolo Por que ele faria isso? Sabe? Qual que é a razão Que ele tem Pra picotar um bolo No ar? A parte que o bolinho Cai na cabeça dele E fica olhando pra cima Ali é o que deixa A coisa um pouquinho Engraçadinha Pra mim Não tem uma razão Pra aquilo acontecer Igual assim É a hora que ele Picota o bolo ali Cara Eu pensei assim Caramba O bicho é um Tarkatane Ele gosta de carne Ele não gosta de bolo Coisa docinha Entendeu? Eu entendi Que foi por isso Que ele picota o treco E é engraçado O bolinho Cair na cabeça dele É o que salva Porque o resto Pra mim Ficou muito perdido De verdade Mas então é isso Meus amigos Essa foi a nossa lista Dos 5 piores Friendships Do Mortal Kombat 11 Espero que vocês tenham curtido Agora a gente passa a palavra Pra você Querido espectador Que tá assistindo Agora poder comentar Aqui embaixo Qual que é a lista Dos 5 piores Pra vocês cara Não quer dizer Que sejam ruins Como o Alain nos disse Mas eles são mais fraquinhos Com relação aos outros Que eles mostraram Pra gente aí já A gente vai adorar A opinião de todo mundo E não se esqueça De deixar o seu like Embaixo aqui no canal E ativar o sininho Pra dar uma indicação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou você dá uma olhada Um pouquinho esquerda E direita De cada um de vocês Até mais E vamo Tchau